A todo mundo eu tô psiu, 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 perguntando pro meu bem Tenho um coração vazio, vivazinha da psiu, sabem a me canta bem A todo mundo eu tô psiu, 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 perguntando pro meu bem Tenho um coração vazio, vivazinha da psiu, sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou Tu que cantas passarinho, sabia, alivia minha dor Tenho pena, Deus, sabia, diz por favor Tu que cantas passarinho, alivia minha dor, sabia A todo mundo eu tô psiu, 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 perguntando pro meu bem Tenho um coração vazio, vivazinha da psiu, sabia, vem cá também A todo mundo eu tô psiu, 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 perguntando pro meu bem Tenho um coração vazio, vivazinha da psiu, sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou Tu que cantas passarinho, sabia, alivia minha dor Tenho pena, Deus, sabia, diz por favor Tu que cantas passarinho, sabia, alivia minha dor, sabia Amém A final E ainda não